Haha, é o DJ Cris no toque tá? Segura! A nave tá de chavada no estilo quebradão A traseira depenada e a placa tá de lado, irmão No jet pela quebrada estive até tento pegar Mas se tentar vir na bota vai ter que acelerar Lança aquele kit chave que hoje tem domingral Lança 10x10 na garupa que os bico passa mal Bolo no ivral, vral, puxa o curto e raspou É os mano do grau e corte que tá tocando o terror Só bolo no ivral, vral, puxa o curto e raspou É os mano do grau e corte que tá tocando o terror Só bolo no ivral, vral, puxa o curto e raspou É os mano do grau e corte que tá tocando o terror De quebrada é grau, de lombada é grau De montadinho tô no jet, zé povinho passa mal De quebra degrau, de lomba degrau De montadinho tô no jet, Zé Povinho passa mal É o DJ Cristal A nave tá de chavada no estilo quebradão A traseira depenada e a placa tá de lado, irmão No jet pela quebrada estive até tento pegar Mas se tentar vir na bota vai ter que acelerar Lança aquele kit chave que hoje tem domingral Lança 10x10 na garupa que os bico passa mal Boluno e vral, vral, puxa o curto e raspou É os mano do grau e corte que tá tocando o terror Só boluno e vral, vral, puxa o curto e raspou É os mano do grau e corte que tá tocando o terror Só boluno e vral, vral, puxa o curto e raspou É os mano do grau e corte que tá tocando o terror De quebra degrau, de lomba degrau De montadinho tô no jet, Zé Povinho passa mal De quebra degrau, de lomba degrau De montadinho, tô nos jets, é por vinho, passa mal É o DJ Cristal É o DJ Cristal